Olá estudante! Neste vídeo você irá conhecer uma das primeiras civilizações da Antiguidade Oriental que existiram no mundo, a civilização mesopotâmica. A região da Mesopotâmia era muito fértil, inclusive o termo Mesopotâmia significa terra entre rios, considerando que ela se localizava no meio de dois rios, o Tigre e o Eufrates, o que favorecia a agricultura e também o comércio fluvial. Com isso, milhares de povos disputaram espaço e poder nessa região durante milhares de anos. O modelo político predominante na região era a monarquia teocrática, ou seja, os povos acreditavam que o rei havia sido escolhido por Deus ou pelos deuses para governar. Durante muito tempo, especificamente durante todo o domínio dos Sumérios, a sociedade se organizou em formato de cidades-estados. Porém, quando os Acádios dominaram os Sumérios, há pouco mais de 4 mil anos, as cidades se unificaram e formaram um império controlado por um único rei. Tal império seguiu sendo alvo de ataques e disputas, até que há cerca de 3.800 anos foi conquistado pelos Babilônios. A economia da Mesopotâmia era basicamente agrícola e, além de abastecer toda a região, o restante ainda era comercializado em troca de diversos produtos, principalmente metais e madeira, que eram escassos na região. Os Sumérios, primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia, inventaram o sistema de escrita cuneiforme, que consistia em escritos desenhados em argila com materiais em formato de cunha, e também desenvolveram um sistema numérico que influenciou fortemente os demais povos daquela região. A religião da civilização mesopotâmica se definia como politeísta, considerando que eles acreditavam em diversos deuses, aos quais deveriam servir, respeitar e idolatrar para que não lançassem sua ira sobre os homens. Eles também utilizavam amuletos e praticavam magia, como forma de proteção. No que tange a ciência e tecnologia, durante o governo babilônico do rei Nabucodonosor, a arquitetura foi bem desenvolvida, pois foram construídas grandes obras, como os jardins suspensos, por exemplo. Além disso, a civilização mesopotâmica também se dedicou ao desenvolvimento de técnicas hidráulicas, como a construção de canais e represas para ampliar a agricultura e garantir o abastecimento nos períodos de seca. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro vídeo dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!